Oi, Margarida! Oi, rapazes! Oi, Coco! Você vai dar uma festa cocolouca? Puxa, Margarida! Não sabia que você falava macaquês? Também falo miquês, chimpanzês e gorilês. O que quer dizer? Como posso ajudar? Bem, nós precisamos de cocos, mas não achamos nada em lugar nenhum. Hum, estranho. Geralmente tem pra todo lado. Eles crescem aqui na selva. Oh, mas eu vi algumas pegadas minúsculas, se é que ajuda. Pegadas minúsculas? Devem ser do... Catador de cocos! Onde elas estão? Ah, estão perto, naqueles hipopótamos. Puxa, são tão fofinhos quando estão dormindo. Peraí, aqueles hipopótamos têm muitos pés. E nosso catador de cocos misterioso deixou um monte de pegadas. Talvez os hipopótamos tenham levado todos os cocos. Espera aí, Pateta. Essas pegadas foram feitas por pés minúsculos, mas os hipopótamos têm pés enormes. Você acha que o pé enorme do hipopótamo deixou essas pegadas pequenas? Não, e nem eu. Então, de quem são? Se quer descobrir quem pegou os cocos, precisa seguir as pegadas. Viu? Estão do outro lado dos hipopótamos. Puxa, aqueles hipopótamos estão bem no nosso caminho. Bom, talvez possamos usar um Mickey Objeto para tirá-los do caminho. Vamos todos dizer? Oh, todos! Oh, todos! Hum, qual Mickey Objeto podemos usar para tirar os hipopótamos do caminho? Alface, cenouras, todos adoram isso. Eu sei que eu gosto. Bem pensado. Está na mão? É só ação! Acordem, seus famentos! Eu trouxe alface e cenouras bem saborosas. Viva! Não certo! Obrigado, Margarida! Quer ir com a gente na Festa Cocô Louca mais tarde? Ah... É claro! Nós vemos lá! Ah, obrigado, Margarida! Até mais tarde! É, Pateta, vamos precisar de um coco para a Margarida também. Então, de quantos cocos precisamos agora? Deixa eu ver. Bem, vamos ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Mas a Margarida dá um... Cinco, seis. Então, precisamos achar... Seis cocos? Vamos lá, pessoal! Sigam-me! E sigam essas pegadas pequenas. Ah, olha! É o rio! Olha só! As pegadinhas vão direto para dentro da água e continuam lá do outro lado. Se quisermos continuar seguindo essas pegadas, temos que nadar até o outro lado. Ainda bem que eu estou usando a minha sunga. É minha cueca com abacaxiça. Valeu a tentativa, Pateta. Mas talvez a gente precisa de um barco para atravessar o rio. Quem nós conhecemos que tem um barco? Olá, barulhos! Sou o Capitão Pato Donald. Para onde vão? Só uma travessia rápida para o outro lado. Por favor. Capitão Donald, sim, sou eu. Marileno, sim, igual. Capitão Donald, sim, sou eu. É, é, Donald, acho que tem alguns buracos no seu barco. Olha, é só um pouco de umidade. Nós temos que tampá-los. Rápido! Rápido? Vamos todos dizer? O TUDOUS! O TUDOUS! O TUDOUS! Uh-oh! Os únicos me...